Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês, mas muita gente perguntando dessa notícia de última hora, auxílio emergencial subir para 500 reais, quem que vai ter direito, vai subir mesmo, tudo isso a gente vai explicar para você, vídeo curtíssimo, fique aí, já deixa um like aí agora, porque é muito importante que a gente vai esclarecer para vocês, então sem mais enrolações, vamos ao conteúdo. Ministro diz que o governo pode reeditar auxílio emergencial, notícia da onde? Do jornal contábil, ou seja, uma fonte confiável, e a notícia diz o seguinte, o ministro da economia, Paulo Guedes, disse na terça-feira que se não houver reforma do imposto de renda, que deve servir de fonte para ampliação do Bolsa Família, obrigará a reeditar o auxílio emergencial, ou seja, ele está ameaçando, se não houver a reforma do imposto de renda, que muita gente está contra, principalmente quem é mais elitizado, quem paga o imposto efetivamente, não quer, e ele disse que vai reeditar o auxílio emergencial, a afirmação foi feita por ele durante o evento da BTG Pactual, abre aspas, inadvertidamente, o mundo empresarial vai a Brasília e faz um lobby contra o projeto da reforma do imposto de renda, ele na verdade está inviabilizando o aumento do Bolsa Família, então ele já colocou aí, se não houver o imposto de renda, a reforma dele, não vai ter um novo Bolsa Família, vai produzir uma reação do governo que é a seguinte, Ah é? Então quer dizer que não tem fonte, né? Nem tu, vai tu mesmo, não tem tu, vem tu mesmo, e ele quis dizer o seguinte, então é o seguinte, bota aí 500 reais logo de uma vez e é auxílio emergencial, A pandemia está aí, a pobreza está muito grande, vamos para o vamos ver, segundo a CNN, o ministro reconheceu que essa via criaria um problema tremendo para todo mundo, embora o auxílio tenha sido crucial para ajudar as famílias vulneráveis da pandemia, seu gasto superior a 300 bilhões elevou a dívida pública de forma significativa, Abre aspas, disse ele ainda, ora, está criando um problema tremendo para todo mundo, inclusive para quem vos fala, ou seja, o próprio Paulo Guedes, eu não estou lá para fazer bagunça e vai virar bagunça se não tiver uma solução tecnicamente correta, no entanto o ministro afirmou que a determinação do governo é elevar o Bolsa Família para 300 reais, Eu vou deixar um vídeo para vocês aqui agora, falando do Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família, assista para você entender, então a gente vai ter duas vias, ou ele vai jogar o auxílio emergencial de 300 ou 500 reais, como ele falou aí agora, até para que o Bolsonaro consiga se reeleger, consiga obter essa base governamental aí de apoio para ele, ou vai entrar o Auxílio Brasil que a gente detalhou nesse vídeo aqui para você, Então você que está de olho aí no que vai acontecer logo depois de outubro, assista esse vídeo que eu vou deixar aqui no final e vamos aguardar, quem sabe o milagre acontece, como ele falou, e venha o auxílio de 500 reais, mas por enquanto me parece uma chantagem apenas do Paulo Guedes com relação ao pessoal que está protestando contra a reforma do imposto de renda, ainda ficou com alguma dúvida? Você que é inscrito no canal pode deixar sua dúvida no primeiro comentário fixado, seja desse vídeo ou do vídeo mais recente, que a gente vai responder para você, não é inscrito ainda, inscreva-se agora, ative o sininho de notificação, que a gente vai te ajudar também, muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.